Hoje a gente tem 2.180 casos, ontem nós confirmamos 160 casos novos que entraram nos nossos dados, são novos 160 pessoas que tiveram a contaminação. As nossas taxas de UTI hoje estão com 49% de ocupação, as UTIs específicas para Covid, e ontem nós confirmamos mais um caso, um óbito confirmado e aparecida de um senhor obeso que estava internado no Agamato. O nosso perfil, Marcelo, conforme você falou, o nosso perfil da nossa população, ele tem quase 70% de população jovem, na faixa de 20 a 49 anos, né? E essa população, muitas vezes, é a que tem ido para a rua, muitas vezes também é a parte mais... muitas vezes não, e com certeza é a população economicamente ativa que tem procurado retornar às atividades. E o que nos preocupa é que quando eles retornam para casa, eles podem estar contaminando as pessoas no seu lar. Muitas vezes tem um idoso, um familiar com diabetes, hipertensão, então há necessidade de cuidado dessas pessoas ao retornar aos lares e tudo, para não contaminar o seu lar. Secretário, existe esse perfil de pessoas contaminadas, os jovens, chamados jovens adultos, e o perfil dos óbitos? São pessoas mais idosas, são pessoas que já estão nesse grupo de risco? Como que vocês têm observado isso? Bom, Marcelo, o perfil dos nossos óbitos, todos os nossos óbitos tinham alguma comorbidade, desde hipertensão, doença cardíaca, né? O que não tinha comorbidade era idoso, tá? Então a gente não teve nenhum óbito fora da faixa etária de maior risco, ou que tinha comorbidade. Então isso tem chamado a atenção, a gente não teve nenhum óbito de casos de jovens saudáveis no município. Secretário, o senhor como médico também, eu queria até pedir que o senhor nos esclareça a questão da curva, né? Do pico, muito foi falado sobre esse pico, que a gente chegaria nele talvez em junho. Já estamos no período com o maior contágio, que já era o esperado mesmo que isso acontecesse, a gente está vivendo esse período nesse momento? Mariana, está vivendo, tá? A gente ainda não chegou no pico. O cenário, até alguns especialistas fizeram aqui para a parecida, modelar o cenário para o pico no dia 18, em torno do dia 18 de julho. Mas a nossa curva a gente percebeu que acelerou muito nos últimos dias. Por isso o prefeito veio a pouco falando que o risco de aparecida mudou do verde para o amarelo. Porque antes a gente tinha em torno de 40, 50 casos por dia, sobrou para 80 e ontem a gente bateu o recorde em confirmar 160 casos. Então o pico ainda está por vir, provavelmente na primeira quinzena de julho. Secretário, só para a gente encerrar rapidinho, existe o risco do novo fechamento do comércio em aparecida? Sim, Marcelo. A gente está monitorando diariamente. Se o risco progredir, o risco agravar em aparecida, a gente vai ampliar o escalonamento para perseguir o distanciamento de 50%. Mas ao mesmo tempo, o prefeito Gustavo determinou que a gente ampliasse os leitos de UTI. E nós estamos nesse momento licitando para a aquisição de mais 40 ventiladores dentro do nosso município para que a gente possa ter em torno de 120 leitos de UTI à disposição da população. E isso junto com as medidas de flexibilização que nós tomamos vai nos ajudar ao enfrentamento da pandemia aqui no município. Tá ok, secretário. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. a secretária de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, trazendo mais informações sobre a questão do coronavírus em Aparecida.